Vamos aos materiais que vamos utilizar. Vamos usar 4 pedaços de 29 centímetros, 29 né, da fita 38 milímetros, tá? Esse laço é o mesmo laço borbe que tá no canal, tá? Então, mesmo laço, só que eu vou usar ele invertido, que ele fica com uma diferença que é bem legal. O que eu faço aqui, ó? Eu vou deixar sobrando aqui, deixa eu queimar essa pontinha, que eu deixei sem queimar, mas as outras já estão todas queimadas. Vou deixar uma sobrinha. Aqui, ó, dobrar aqui. Vou deixar uma sobra aqui de mais ou menos 1,5 centímetro a 2 centímetros. Não vou medir que eu vou usar o outro lado da mesma forma, então eu vou comparar os dois aqui e deixo iguais. Porque assim, ah, Marcelo, eu uso exato? Não, não precisa usar o exato, né? Mas contanto que um lado fica igual ao outro. Então, precisa ser 1 centímetro, 2 centímetros. Marca um lado, marca o outro, deixa a mesma distância, fica a mesma distância, tá ótimo. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Mesma distância, tá vendo? Então, vou usar assim. Então, o que eu faço aqui agora, ó? Vou marcar aqui o nosso meio. Ó, nós vamos usar também, gente, tiara, fita 10 milímetros de acabamento e vou usar aqui um aplique. Porque esse laço vai combinar com o vestido. Vou até mostrar o modelinho do vestido pra vocês, tá? Pra combinar com ele. Então, marquei aqui o nosso meio. Pronto. Marcado o nosso meio, o que eu faço aqui agora? Na verdade, marcar o meio aqui de novo. Porque eu queria esse meio aqui, ó. Não sei se a marquinha vai aparecer. Aqui, ó. Eu quero essa marca, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, dobrar no meio aqui, ó. Usando a ponta de baixo, tá? Não é a ponta de cima, não. Então, eu vou usar a ponta de baixo. Vou apertar aqui. Marcar. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou pegar essa ponta e levar na minha marcação aqui, ó. Isso. Levei essa ponta na minha marcação. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar até esse bico de pato daqui e coloco ele aqui em cima, ó. Tá? Agora, eu vou pegar aqui. Essa pontinha que tá por cima. E levar nessa marcação dele aqui embaixo. Nessa pontinha aqui embaixo, tá? Onde que ele tá fazendo essa curvinha, ó. Tá vendo? Onde que ele curva aqui, ó. Vou deixar aqui juntinho, ó. Tá vendo? Deixei ele curva junta. E essa parte de cá, eu vou levar aqui na parte de cima. Tá? Olha só. Na parte de cima. Então, ficou aqui, ó. Um aqui por dentro da dobra e um por fora da dobra. Ok? Um por dentro e por fora. Vou prender aqui, agora, por aqui. Deixar quietinho. Ver se ficou preso. Deixar quietinho. Esse aqui é a mesma coisa. Só que esse aqui eu dobrei pra cá. O anterior. Então, esse é para cá. Então, se eu dobrei pra cá. Fazer a mesma coisa, ó. Pegar essa parte aqui. Segurar aqui. Pegar essa pontinha aqui, ó. Trazer aqui embaixo. Acompanhando aqui, tá vendo? E essa parte de trás. Vamos acompanhar aqui do outro lado, ó. Deixar a mesma distância que eu deixei o outro aqui, ó. Tá vendo? Só ajeitar essa fita de baixo. Tá vendo que tá um pouquinho torta? Vou deixar a mesma distância. Deixei a mesma distância. Preso pra costurar. Deixa eu só arrumar essa linha. Essa fita aqui, ó. Que ela tá... Pronto. Torta. Pronto. Os dois já estão prontos pra costurar. Esse aqui já saiu um pouquinho. Pera aí. É assim mesmo. Vai ajeitando. Prendendo o seu aí. Pra não soltar. Eu pego um brilho de pato pequeno. E acaba que fica longe. Ele não fica muito preso. Ó. Mesmo tamanho, ok. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou... Costurar aqui. Um lado. Depois unindo o outro. Começar aqui por cima. Um lado. Vamos lá. Um lado. Prendi a linha aqui. Pronto. Prendi aqui atrás. O lado já tá pronto do laço. Agora, fazer o outro lado aqui. O lado já tá pronto do laço. Ó, prontinho. Agora, vamos unir aqui um lado no outro. Não vou cortar esse excesso, gente. Vou segurar um pouquinho pra colar bem aqui. Pronto, a cola secou. Então, esse aqui é o laço borbe que eu ensinei aí no canal, tá vendo? Então, esse laço que eu tô fazendo aqui é o oposto dele. É o borbe invertido. Então, assim, ó. Tá vendo? Invertido ou inverso, borbe inverso. Acho que melhor é o inverso. Então, aqui, ó. Esse é o borbe que eu ensinei no canal. E esse aqui é o borbe inverso. Mas vamos mais depois, que fica diferente um pouquinho. Então, vou colar ele aqui na tiara. Vou colocar no cantinho aqui da tiara. Segurar um pouquinho pra cola grudar. O que que eu faço aqui agora? Vou fazer o acabamento aqui usando a fitinha de 10 milímetros. Não achei uma aberta aqui. Vai essa mesmo. Vou usar a branquinha. Só pra destacar a ceriginha que nós vamos pregar. Começar aqui por cima mesmo. Dá mais uma volta. Vou fazer o acabamento aqui embaixo. Pronto, ó. Só tirar essas colas quentes aqui da lateral. Esse é o borbe invertido. Só que o que eu faço aqui agora, ó. Agora é a hora de ajeitar aqui. Nosso laço. Que é a hora que a gente puxa. Tá vendo que tá assim? Aí a gente puxa essa voltinha aqui um pouco pra cá. Tá vendo? E essa puxa mais. Então, ó como é que ele fica. Ele já fica mais armadinho, ó. Só puxar igual aqui pra ficar. Tá vendo? Ó como que ele muda. Aí vocês podem colocar, arrumar o laço de vocês. Aí vocês podem pôr um pouquinho de cola quente na hora que um lado estiver igual ao outro aqui, ó. Só dá um pinguinho de cola quente que ele fica, tá vendo? Igual. Então, esse aqui é o borbe invertido. Agora eu vou colocar a cerejinha aqui. Eu só vou ver com qual cola que eu vou colocar essa cerejinha pra não correr o risco dela soltar. Só um minuto. Eu vou dar até o pinguinho de cola aqui. Pra ele já ficar igual de um lado com o outro. Pra ele travar aqui um pouquinho. Eu acho que eu vou colar com essa colinha aqui, ó. Passar um pouquinho aqui em cima. Ver se vai dar certo. Pronto, acho que segurou. Secando ainda, mas aqui tá preso. Pronto, ó. O lacinho tá pronto. Espero que vocês gostem da dica aí. Já gostar, deixa o like de vocês, tá bom? Me inscreva no canal, tá? Deixa o like aí. Vamos compartilhar. Beijão. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau.